Bom dia, Firsters, tudo bem? Ricardo Alexandrino e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia o que eu tenho planejado para ele, o que eu vou fazer a partir desse momento que eu estou indo para o meu trabalho estou dirigindo o meu carro e pretendo ir falando com vocês até o caminho do escritório sobre algumas coisas, por exemplo, hoje eu preciso atualizar a nossa campanha do Facebook Ads para captação de afiliados há alguns tempos atrás, no dia 7 de abril do mês passado, de 2016, eu coloquei a campanha de aquisição de afiliados no Facebook Ads como é que eu fiz isso? Eu primeiro defini uma persona, duas personas, a persona afiliado Hotmart e a persona afiliado que participa de programas de afiliados que lidam com campanha CPA, CPL, CPC, enfim definir o perfil deles, quem são essas pessoas? Nós na UFURST, nós já temos esse relacionamento com esses afiliados há algum tempo a UFURST, ela tem dois anos de mercado e a gente já vem de um trabalho de marketing digital a gente é decidente de outras agências de marketing digital que a gente trabalhou uma delas que é em Florianópolis, que tem o RD Station, resultados digitais hoje eu uso o RD Station justamente para automatizar toda a minha estratégia de captação de novos afiliados para que assim a gente possa capilarizar a divulgação das nossas campanhas primeiro passo para fazer uma campanha com sucesso no Facebook para captação de afiliados nós definimos a persona que gostaríamos de atender então essa persona é quem? o afiliado Hotmart e o afiliado que já trabalha com programa de afiliações depois que a gente definiu essa persona eu fiz listas de e-mails com as pessoas que eu já tinha um relacionamento então eu fiz uma lista de pessoas de afiliados que já participam de programas de afiliados e de afiliados do tipo Hotmart então quer dizer, essas listas eu incluí elas no Facebook e fiz anúncios direcionados para elas também peguei essa lista e com a funcionalidade do Facebook de listas lookalike, público lookalike eu também fiz essa multiplicação das listas ou seja, eu coloquei os meus contatos lá no arquivinho CSV e pedi para o Facebook encontrar pessoas com perfis semelhantes àquela lista que eu fiz o upload certo? tá, então vamos lá definir a persona definir o público eu precisava definir a mensagem que eu ia passar para esse público ganhe mais como afiliado divulgue campanhas de grandes marcas enfim fiz cinco variações para as imagens e especialmente a gente fez a gravação de um vídeo um vídeo narrado por mim mesmo sobre como se cadastrar na nossa rede de afiliados a YouAffiliate a YouAffiliate é um programa de afiliados feito de afiliado para afiliado ou seja, eu e meus sócios já temos uma vasta experiência nesse mercado de afiliação tem muita coisa boa vindo para aí nesse ano de 2016 então todo o nosso programa de afiliados é baseado no nosso software vou revelar o nome para vocês um pouco mais para frente esse software a gente está empacotando ele nesse momento para lançar ele no mercado então esse software nosso a gente já utiliza há dois anos que são os anos de fundação da YouFirst completa agora no meio do ano, graças a Deus e eu vou falar com vocês sobre ele mais para frente então a gente definiu a mensagem para os anúncios de imagem e definimos as mensagens para o anúncio de vídeo fiz o setup da campanha, configurei ela direitinho, fiz teste AB e consegui gerar leads nos primeiros dias a R$3,50 no anúncio de vídeo de R$6 a R$7 então hoje é o dia que eu vou otimizar essas campanhas então nada se faz sozinho nós temos uma equipe de afiliação eu tenho meu sócio programador tenho mais um programador que ajuda ele a gente também tem um web designer e uma fonte de tráfego que a gente não testou que vai entrar nessa otimização que a gente vai fazer hoje é justamente o Instagram estou no Instagram, eu estive semana passada e vou lançar para vocês logo mais um artigo a respeito disso um evento do Facebook no Mercadão Municipal de São Paulo que falava exatamente sobre anúncios no Instagram para micro, médios e grandes empreendedores esse evento foi para fomentar a participação local de médios e pequenos empreendedores empreendedores locais para utilizarem o Facebook para encontrarem essa audiência esse público que eles querem atingir tá bom? então a primeira sacada desse Instagram anúncio para o Instagram a imagem do Instagram ela tem que estar com um tamanho de 600 pixels por 600 pixels é isso que eu vou testar hoje e no próximo dia eu vou postar o resultado para vocês se nós conseguimos abaixar o nosso custo de aquisição ou não, se manteve o mesmo enfim eu quero mostrar para vocês como é esse processo de otimização de campanhas no Facebook no meu caso em específico para aquisição de afiliados tá bom? então meu dia está começando meu dia é operacional estou indo para o escritório já respondi muito e-mail já programei todo o meu funil de vendas para aquela mensagem de ser mais pessoal do que ser uma empresa falando para uma pessoa então esse funil de vendas a partir do momento que a minha audiência se cadastra na landing essa compra de tráfego que eu estou tendo se cadastra na minha landing de captação de afiliados ele vai receber um funil de nutrição que é dividido em topo de funil para aqueles que ainda não conhecem sobre o mercado de afiliação marketing de afiliação mas tem pretensão de se tornar um afiliado no meio o meio do funil porque são para pessoas que já conhecem sobre o mercado de marketing de afiliados já é um afiliado dentro dessas duas pessoas que a gente definiu pode existir um leque de personas ainda que nós estamos aprendendo as objeções delas enfim para a gente poder cada vez mais profissionalizar essa aquisição de afiliados e expandir a nossa rede de campanhas disponíveis no nosso programa de afiliação a YouAffiliate vou deixar aqui embaixo também um link para você que quer saber mais sobre a YouAffiliate você pode entrar em youaffiliate.com.br e no nosso blog da YouFirst também tem um artigo falando especificamente sobre o nosso programa de afiliados www.youfirst.com.br barra YouAffiliate tá bom? eu espero que vocês gostem que comentem também nesse artigo para a gente poder saber o que vocês estão precisando então logo mais eu vou chegar no escritório vou fazer a minha reunião de tráfego semanal segunda-feira depois disso eu vou falar com o nosso novo gerente de afiliados Hunter olha lá hein a gente está dividindo a área de afiliação em duas cuidado obras na via reportando à frente uma para inclusive o ex acabou de falar sobre obras na via eu estou dirigindo e falando com vocês ao mesmo tempo mas a gente dividiu a nossa gestão de afiliados em afiliados Hunter para captação de novos afiliados e afiliados Farmer que vão lidar com a base de afiliados que a gente já tem escrita no nosso programa de afiliação eu vou pedir uma desculpinha para vocês se o áudio estiver um pouco ruim porque eu estou dirigindo como eu falei para vocês está passando moto estou prestando atenção no trânsito para não acontecer nenhum acidente mas estou otimizando esse meu tempo para trocar essa ideia com vocês e disponibilizar esse conteúdo master ainda hoje aí no nosso Facebook da empresa então aqui embaixo você pode dar um like no nosso vídeo você pode se inscrever no nosso canal e se você tiver alguma dúvida você também pode deixar aqui nos comentários do YouTube e encontrar a gente no Facebook deixar uma mensagem lá para a gente também encontrar a gente no contato arroba e o first.com.br estou à disposição de vocês e logo mais eu vou colocar um vídeo complementando esse exatamente de como é que eu fiz essa otimização dessa campanha no Facebook tá bom? muito obrigado galera até mais até o próximo vídeo vamos ter gravação do YouCast essa semana com um novo convidado espetacular para vocês assistirem também aqui no nosso canal valeu muito obrigado até mais bons negócios para nós